Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. As crianças atendidas pela creche irmã gaudiosa no loteamento Wolf tiveram uma festa de confraternização de final de ano na tarde desta quarta-feira, 14 de dezembro. Proporcionada pela equipe da escola com apoio da comunidade, as crianças tiveram muitos brinquedos à disposição, além de apresentações e a chegada do Papai Noel, que encantou os pequenos. Também participaram da festa os pais das crianças, que puderam acompanhar seus filhos nesse momento mágico. A festa de final de ano, as festas de final de ano sempre reacendem a esperança das pessoas, principalmente em comunidades carentes que tanto precisam de ajuda. Mas esse sentimento pode se estender pelos próximos meses do Ano Novo, e você pode fazer a sua parte, dando um minuto de atenção ao futuro da nossa cidade e das nossas crianças. Música Música Música